Salve, salve galera do Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de Dark One Vol. 1 Assombroso, série criada e concebida por Brandon Sanderson, material que chega ao Brasil pela editora Faro Editorial, selo Poseidon, material que tem um acabamento gráfico muito bonito, né? A edição encadernada, tem aqui, ó, lombada colada e costurada com essa bela arte de capa, publicação que conta com capa dura. Esta é a guarda, onde nós temos aqui um mapa do mundo de Mirandos com o papel couché de alta gramatura, 224 páginas, ao preço de R$ 129,90. Dá pra você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Apesar dessa obra ter sido criada e concebida pelo Brandon Sanderson, não é ele quem escreve este quadrinho. O Brandon Sanderson, ele é um cara muito conhecido, né? Entre a literatura de fantasia. Já ganhou alguns prêmios. É considerado um dos melhores escritores de fantasia da atualidade. O responsável pela escrita é o Jackson Laysen e também Colin Kelly. A ilustração é do Nathan Gooden e as cores do Kurt Michael Russell. Obviamente, como eu já disse, nós temos aqui um material do gênero de fantasia. Eu, particularmente, não me surpreendi muito com esse primeiro volume. Eu talvez tenha criado uma grande expectativa por conta do nome, né? Do Brandon Sanderson. Mas, obviamente, estamos aqui no início dessa saga, vamos dizer assim. Ainda terão novos volumes a serem publicados. Parece que lá nos Estados Unidos eles já devem estar preparando um segundo volume encadernado, né? Que deve chegar também em breve pela editora Poseidon. Porém, ainda assim, eu achei que tem algumas sacadas dentro da publicação que acabam elevando o nível da história. Por exemplo, nós temos o protagonista que se chama Paul. Ele que é um jovem e tem visões de um mundo sombrio, fantástico, até mesmo meio melancólico. Ele acredita que essas visões são apenas alucinações. Inclusive, ele faz um tratamento com um terapeuta, onde ele faz ali os seus desabafos. Mas algo acaba acontecendo e ele descobre que essas visões são relacionadas ao mundo de Mirandos. Que é basicamente este local sombrio, onde o protagonista, o Paul, ele tem um destino traçado. Ser o assombroso, o vilão de Mirandos. O cara que pode ser o destruidor desta terra que ele tem essas visões. E aí o leitor vai acompanhar a jornada deste protagonista a fim de descobrir se ele vai abraçar esse destino que já está traçado ou se de alguma forma ele vai tentar reverter isso e se tornar o salvador do mundo de Mirandos. Obviamente, eu não posso falar nada além disso. E em paralelo, nós temos a história de um assassino que está indo a julgamento. No início, o leitor até fica um pouquinho perdido. Quem é esse cara? O que ele tem a ver com essas visões e essa trama de fantasia que envolve o Paul como o assombroso? Obviamente, mais para o final da edição, isso tudo é devidamente esclarecido. A arte da publicação, eu achei ela boa. Nada realmente muito impactante. Você percebe que as cores também trazem esse caráter mais sombrio, melancólico. E algumas páginas também, eu achei que não estão com a impressão muito boa. Parece desfocada, meio borrada. Mas só referente a esta primeira parte. Se eu não me engano, são quatro edições que estão compiladas aqui, nesse volume de Dark One. Inclusive, alguns balões de textos ficam um pouquinho desfocados também. Mas depois, não há esse problema de impressão. E são só em algumas páginas iniciais. Mas voltando a falar aqui da arte, é uma arte competente, tá? Traz todo esse clima de fantasia. Porém, não me surpreendeu em nada. Você tem aqui também uma personagem que aparece, conversando com o protagonista e tal. Mas eu não quero ficar dando muitos detalhes aqui, para eventualmente não estragar a surpresa da leitura de vocês. De qualquer forma, galera, que nota que eu dou para Dark One Vol. 1 assombroso, eu dou uma nota entre 8 e 8,5. Como eu disse, talvez eu tenha criado uma grande expectativa. Por outro lado, eu achei que tem alguns elementos interessantes, que diferenciam a obra, como esse protagonista, que na verdade está destinado a ser um grande vilão. não que seja a coisa mais original do mundo, né? Mas, no final das contas, acabou me chamando a atenção. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like e também deixar o seu comentário. O link está na descrição para quem se interessar pelo material. Um abraço para todos vocês e fui! Um abraço para todos vocês.